Isso mesmo, muito boa tarde Daniel Saturnino, boa tarde a todos vocês que estão assistindo o Jornal da Costa Norte, hoje apresentado por ele, Daniel Saturnino. Sou em frente ao Aeroporto Internacional, prefeito doutor João Silva Filho. Olha só, falando dessa data de 19, Daniel, como você bem frisou aí, chamando aqui já essa minha entrada com você, hoje é aniversário do aeroporto, que completa 45 anos de operações. Ele que fica localizado apenas a 8 quilômetros do centro da cidade de Parnaíba e que tem um funcionamento das 7 da manhã até as 19 horas, fazendo conexão de voos para a cidade de Recife, Teresina e Parnaíba. Então Daniel, além dos parnaibanos estarem comemorando o aniversário do Piauí, comemora-se também do Internacional, o aeroporto da cidade.